Olá, meu nome é Maria Luiz, eu sou médica geriatra e eu gostaria de falar sobre quedas. Por que a queda é tão importante para o paciente idoso? Porque quanto mais idoso esse paciente, maior a chance dele cair. E se ele cai, ele tem maior chance de cair novamente. As quedas acabam trazendo alguns impactos na vida desses pacientes, como fraturas, principalmente de quadril, no caso o fêmur, punho, hospitalizações prolongadas, complicações pós-operatórias, dor, o medo de cair e ir até o óbito. O papel do geriatra é avaliar o risco de queda desse paciente e os fatores de risco que estão associados à alteração do envelhecimento e também ao ambiente. Para assim, a gente intervir, prevenindo a queda e a sua consequência.